Olá, se você opera com gado gordo, carne bovina, milho e soja, seja muito bem-vindo a Rural Business, a única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não é gerado conteúdo de terceiros. As análises e matérias investigativas de mercado que circulam em nossas plataformas de informação são desenhadas por nossa equipe, sem a interferência de compradores ou vendedores. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com um bom volume de soja já nas mãos para cumprir com compromissos de curto prazo, os compradores se sentiram mais confortáveis para reduzir os prêmios, mesmo com o dólar e a bolsa de Chicago no negativo. A consequência foi sentida no campo, onde os preços da oleaginosa não param de cair desde a semana passada. Mas Tania Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business, faz um alerta aos produtores. É hora de segurar a oferta. Não vendam. Os compradores estão tentando passar um recado claro de que a demanda já está menor e que não precisam mais de tanta soja quanto antes. Mas isso não é verdade não, viu? A demanda continua agressiva e o recado que os produtores devem mandar ao setor comprador é um só. Não querem pagar? Então vão comprar soja no Zimbábue. O indicador Soja Brasil, da Rural Business, abriu os trabalhos de terça-feira na casa de R$ 76,60 a saco, menor patamar em 28 dias. O valor praticado ainda confirma novo recorde e ultrapassa em 26,7% os registros de um ano atrás, garantindo R$ 16,12 a mais aos produtores. Os primeiros números apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, referentes à movimentação de exportação de milho neste mês de agosto, deixaram a desejar. A cada dia útil estão sendo embarcadas apenas 84 mil toneladas, 57% mais do que em julho, mas 64,5% menos do que o registrado um ano atrás. Neste ritmo, as vendas encerrariam agosto na marca de 1 milhão e 920 mil toneladas, o pior resultado em sete anos para o mês, ajudando a enxacar o mercado de especulação. Mas a equipe de grãos da Rural Business faz um alerta. Se Conselho vale, não se iluda com as aparências. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos, ressalta que os dados oficiais levaram em consideração apenas três dias úteis e segundo apurou com exclusividade a Rural Business, mudanças expressivas devem acontecer em breve. Já existem 56 navios nomeados para chegar ao Brasil neste mês de agosto, movimentando os negócios do Porto de Santos, onde mais da metade deve atracar, e ainda em Barca Arena, Santarém, Itacoatiara, Tubarão e Paranaguá. Juntos, esperam carregar mais de 3 milhões de toneladas de milho para fora do país, mostrando que o resultado das vendas deste mês vai ultrapassar em muito o visto até agora. O que pode estar por trás do anúncio de que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa e a Marfrig Global Foods estão estabelecendo uma aliança estratégica para fortalecer a descomoditização da carne bovina brasileira por meio de conceitos produtivos de carne carbono neutro e carne de baixo carbono, marcas desenvolvidas pela Embrapa para a certificação de carnes produzidas em sistemas que neutralizam ou reduzem a emissão de metano emitido pelos animais, hein? Bom, essa aliança é mais uma nova tentativa de derrubar o valor do gado gordo no Brasil, assim como foi feito e com sucesso na rastreadibilidade bovina, que da noite para o dia derrubou em mais de 10 reais o valor do boi gordo, com boa terminação no Brasil. E tudo isso aconteceu na era Pratini de Moraes, enquanto ele era ministro da Agricultura e depois foi trabalhar como funcionário da JBS. Bom, quem acompanhou a chegada da rastreadibilidade no Brasil sabe que na época um grande teatro foi montado com a rastreadibilidade funcionando somente da mão para a boca, ou seja, com exportadores brincando com o gado para bate, revelando que não havia rastreadibilidade nenhuma no Brasil. Agora, a Marfrig tenta passar ao mercado que é a iniciativa do boi, com certificado ambiental, fortalece tanto o mercado interno como o externo, principalmente para os mercados mais exigentes, diferenciando o produto brasileiro em negociações de barreiras não tarifárias relacionadas às questões de sustentabilidade. E diz ainda que, por meio desta parceria, Embrapa e Marfrig possibilitam posicionar a carne brasileira em novo patamar de percepção de valores nos mercados nacional e internacional, cada vez mais demandantes de práticas sustentáveis de produção, desde o bem-estar animal até sistemas integrados, que contribuem com a redução dos gases de efeito estufa. O que não passa de uma tremenda conversa fiada, que pode trazer, em um futuro próximo, uma tentativa de desvalorizar o valor do boi no Brasil usando o manto da produção supostamente sustentável para impor valores mais baixos para boiadas não terminadas dentro dos critérios impostos. Ou seja, se você não tem um gado terminado em produção sustentável certificada, com alto grau de bem-estar animal, você vai ter o seu gado valendo menos. Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business, alerta que, se por um lado as marcas conceitos contribuem diretamente para a valorização da carne bovina, de outro, podem gerar desvalorização para o produtor e margem ainda melhor para a grande indústria. Ele lembra também que existem diversos trabalhos científicos não patrocinados por empresas que querem explorar o tema ambiental a seu favor e que, na verdade, a pecuária de corte não gera nenhum tipo de problema ao meio ambiente. Colocar mais ou menos carne bovina no mercado externo é uma estratégia que pode e se modifica todo mês, dependendo do interesse comercial de mega frigoríficos exportadores brasileiros que operam simultaneamente no Brasil e em outros mercados, abatendo e distribuindo carne bovina. Neste ambiente, depois de acelerar e forte as exportações de carne bovina e natura em julho, um novo estudo de projeção feito pela equipe de pecuária da Rural Business alerta aos seus assinantes que as exportações neste mês de agosto podem registrar uma redução de quase 21% quando comparado com o mesmo mês do ano passado, caso o volume embarcado continue em mesmo ritmo até o fim do mês. A média registrada em três dias deste mês de agosto é de 4.230 toneladas por dia útil e, com isso, o mês pode chegar ao fim com 97.210 toneladas exportadas, o que seria o terceiro maior volume em cinco anos analisados para o mês de agosto. Tomando como base a média do câmbio de R$ 3,72 em três dias úteis deste mês, as vendas podem render a esses frigoríficos o terceiro maior faturamento da história, com R$ 1,5 bilhão. Esses e outros alertas dos mercados de grãos e pecuária você encontra diariamente em nossas plataformas de informação. Acesse e passe a ver o Amanhã do Agronegócio hoje. Faça sua assinatura em um dos pacotes de informação da Rural Business. Dê o seu gostei no vídeo e se inscreva no canal Mundo Rural Business. Até a próxima! Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises de áreas estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas três passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento. Rural Business. O amanhã do agronegócio, hoje.